Olá, amigos! Como estão? Tranquilos? Bem-vindos a mais um vídeo de WeHapFu, diretamente da onde paramos. Aqui nessa casolha, né? Bem agradável, aqui não tem nada, eu já olhei. Deixa eu ver o que eu tenho no meu inventário, mano. Ok, calma, o meu objetivo... Tá, tem o mapa e já tá ficando de noite. Eu tô ligado que de noite dá merda nesse jogo. Então eu tenho que... Esse daqui eu já completei, ok. Então, mano, eu tenho que evitar ficar de noite na rua. Eu tenho que achar o quê mesmo? Encontrar um... Alguma coisa de recarregar, de consertar bomba do cano lá que eu preciso. Agora o problema é... Eita porra, a mina tá falando. Deixa eu ver. Tá de boa, senhor? Tá tudo tranquilo? Você não veio lá no fim da rua? Não viu o que ele falou. Porra, se eu vou embora. O sol tá se pondo, velho. Hum, as chances de dar merda aqui são muito grandes, mano. Eu estou meio preocupado, eu vou dizer pra vocês, gente. Vou falar pra vocês. Eu preciso achar uma casa entrável. Aquela lá eu preciso... Putz, eu nem marquei onde aqui era aquela porra, velho. Onde eu vou encontrar um... Oh, essa casa entra, hein, eu acho. Não. Onde eu vou encontrar um kit de reparo de bomba? Fala sério. Ok, esse cara ali vende card, parece. Você tá bem, amigo? Não sei, né, velho? O que é isso aqui? Alto-falante, tem alto-falante... Ah, que ótimo. Ah, que ótimo. Eu fiquei preso no nada. Eu tô caindo infinito. Ah, que ótimo! Ah, consegui sair. Caralho, velho. Quase tomei no cu aqui, mano. Quase fiquei preso. O cara pediu ajuda, velho, né? A Marina Joyce, o velho, ali. Porra, é essa? E eu não sei onde entrar, velho. Caralho, tá foda. O jogo tem uma estrela, que é meu objetivo aqui. Escape. Oh, aqui eu não vim, hein? Vamos dar uma olhada nesse local. Oh, calma aí. Deixa eu pegar umas plantas. Obrigado que dá pra pegar. Que dá pra eu craftar itens. Ok. Eu acho que eu peguei, eu não sei. Tem mais aqui? Uh, tem. Peguei mais. Vamos pegar tudo que tem direito, velho. Se der pra eu fazer vida com essa porra aqui... Dá pra eu abrir o mapa? Da onde é que eu tô, mano? Aqui tem água, aqui é um safe house. Aqui tem uma casa. Ah, legal! Então, os lugares que dá pra entrar... Ficar marcado no mapa. Perfeito. Dá pra eu botar um waypoint? Dá. Maravilha. Maravilha, então. Ah, wakey, wakey. Turn on every mark... Turn o quê? Turn me on. É, tá. Me ligue. Opa! Achei uma quest. Culto do Jack. Os caras cultuam o Jack. Que esse cara aqui, velho! Tem uma pôr de uma TV aqui. Muito louca. O meu objetivo é o quê? Ligar a TV? Tava escrito? Vamos ver, vamos ver. Ok. Abrir o baú em cada casa e ligar a TV. Coitadinhos, eles sintem falta do velho tio Jack. Ele sempre alegrou os meus dias. Eu apenas preciso botar uma célula de energia ali dentro. Hum... Ah, e daí, enquanto eles estiverem assistindo, eu consigo roubar a casa deles. respeito. Ok, eles... Ok, ok. Ok, eles não gostaram de... Deu aqui. Tudo bem, eu não vou tretar com os... Não vou tretar com os manos, mas já é um progresso aí pra minha... Ok, tem coisa pra cá. Tem uma casa entrável aqui. Oi, gente. Tudo bem? Mas o jogo é muito bem feitinho, né? Olha que legal, velho. Ok, aqui eu posso roubar os itens. Deixa eu dar uma olhada na casa como é que tá. Isso aqui é armadilha, ó. E dá pra eu desarmar essa armadilha se eu quiser. Tá, não tem ninguém vendo. Eu vou roubar tudo que tem aqui, velho. Não tem mais desenho, mano. Que triste. Oi, senhora. Tudo bem, Rosalina? Eu vou falar com ela. Não é minha culpa, eu sou sendo controlado por alguém que eu nunca nem conheci. Então, onde a neblina vem? Essa é a resposta pra tudo, eu aposto. Tá, não entendi nada, senhora. Ok, será que eu vou ter que matar essas escadas? Ok, a mina tá lá embaixo, então... Então, eu vou ter que fazer isso. Relaxa, não questione. Ok, peguei o corpo do cara, mano. Jogar o corpo do mano aqui, vamos ver o que ele tem. Vamos ver se ele tem alguma coisa útil aqui. Galho, e meu inventário tá cheio. Tá bom. Fecha. Ok, tô roubando. Quando eles irão parar de chorar? Eu não sei, senhora. Ok, tô pegando um monte de coisa, velho. Eu tô com fome. Puta que pariu, eu não sei comer, velho. Oi, senhora, tudo bem? Ok, dá pra eu me esconder e dormir. Nove da noite. O foda é que eu tô com fome. Deixa eu ver se dá pra eu fazer comida aqui. Ou se dá pra eu comer comida. Tem batata ou tem sopa... Nossa, calma. Calma, eu vou comer batata. Como come? Tá, batata... Aê, caralho, não tô mais com fome. E não dá pra eu pegar esse steel porque meu inventário tá cheio. Temos um problema, gente. Temos um pequeno. Se bem que eu tenho dois pau, né, velho? Eu vou jogar o pau fora. E pegar esse ensopado que eu acho que é mais negócio pra mim, velho. Que ensopado, sempre bom. Será que a senhora me mata se eu dormir? Se eu dormir aqui? Senhora, você se importa se eu dormir? Não queria te matar, viu? Vou dormir. São nove da noite? Nove. Dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove. Vamos acordar às sete... Eu perdi a conta. Foda-se. Vou dormir oito horas. Vamos dormir. Vamos dormir que eu tô ficando... Puta, agora... Senhora! Caralho. Senhora, por que que você... Calma aí, gente. Calma aí. Calma aí, calma aí. A mina ficou puta que eu dormi na cama dela, velho. Onde você vai, sua louca? Hã? Tá bom, eu não vou te matar. Foda-se, porra. Você tá baluca que eu não vou te matar? Tô com sede pra caralho, mano. Ok. Deixa eu beber. Bebe. Aí, perfeito. Tá, o que que é aquele ícone vermelho? Deixa eu guardar isso. Vamos ver o que que tem nesses corpos. Ok, pílula. Eita. Desculpa, senhora. Maçã podre. Eu não vou pegar maçã podre. Eu vou pegar... Não, eu não vou pegar nada, na real. A minha não tem nada útil. Meu inventário tá cheio, velho. O que que eu posso jogar fora? Batata podre. Obviamente, eu vou jogar fora. Olha, eu tenho uma barra fora. Tá, eu vou pegar isso daqui. O kit de costura, sempre bom. O que que... Petted suit eu posso fazer? Pegar tudo que tem aqui também. E vamos descer. Vamos ver se eu... Aqui não tem nada. Ô, senhor. Tudo bem? Meu Deus, olha isso. Tá, aqui eu já peguei tudo que tem direito. Né? Já, eu acho. Agora eu pego aqui. E pego tudo que tem aqui também. Tá, eu acho que eu já dei uma... Uma andada muito boa. Deixa eu ver se dá pra eu craftar aquele negócio de consertar. Ó, roupa. Dá pra eu fazer a arma. Ah, dá pra eu fazer o Pump Repair Kit, caralho. Perfeito, então. Nossa senhora, o progresso foi feito pelo mestre. Calma aí, deixa eu ver o que mais dá pra eu fazer nessa brincadeira aqui. Então, eu já sei um jeito antisséptico. Dá pra eu fazer a roupa. Healing Bomb. Isso é bom. Você vê que eu não tenho slot. Eu tenho slot? Ok, isso daqui faz eu me curar. Eu vou fazer porque... Só usar... Tá, agora não cabe no meu inventário. Mas já vai me ajudar. E minha vida parece que tá... Ali é minha vida, né? Mano, foda que eu queria... Eu preciso de uma Power Cell. Tá, foda-se. Não, não. Vamos, vamos, vamos. Foda-se. Vamos lá. Vamos direto. Eu já tô maluco. Vamos escalar aqui e fazer um parkour louco. Antes que eu quebre a perna. E eu vou correr. Eu preciso encher minha cantininha de água ali. Meu cantil de água. O que é isso aqui? Toxic Fog. Eita porra. Eu tenho que ter uma máscara de gás pra chegar perto da... Calma, tá rolando alguma coisa aqui. O que você faz quando as memórias voltam? Olha só, tá rolando... O que é isso, gente? Vocês estão batendo no cano aí? Eu vou te contar um segredo. Eu só quero que eles parem de gritar. Ok, calma. Deixa eu ver qual foi o objetivo outro que eu peguei. Ah, não. Ah, tá. Eu tenho que consertar a broken water pump. A bomba d'água. Novamente. Ok, tá bom. Então, é o seguinte. Eu vou... Crazy Legs. Eita porra. Que isso, velho? O cara é mais rápido que o perna longa. Nossa, eu vou correr atrás dele. Eu acho que eu não vou aguentar. Eu vou morrer antes. Mas tudo bem. Ele tá atrasado. Tá atrasado por um encontro importante. Será que se eu seguir ele... Mano, será que se eu seguir ele... Ele leva eu pra algum lugar? Eu vou seguir. Eu vou seguir que esse jogo tá cheio de... Peripécias e aventuras, né? Certeza que vai dar merda. Eu vou seguir. Ó. Ah, fala sério que ele deu a volta na porra do quarteirão. Ah, mano. Eu fiquei com preguiça, na real. Eu vou seguir ele. Vamos, fica pra próxima, vai. Vamos rolar, velho. Oi. Ó, ela quer cura. Eu não vou te dar cura, senhora. Vai se fuder. Por que você merece a cura? Pensa que é assim, mano. Tá mal difícil conseguir essas porras nas redondezas aqui. Tive que traficar planta pra conseguir me curar. Ainda a menina pensa que vai ser fácil assim. Não vai ser fácil, senhora. Vamos ver se eu consigo chegar em algum lugar aqui. Olha só a pracinha que bonitinha. Todo mundo aqui é downer, será? Acho que é, né? Tá todo mundo triste pra porra. Vamos lá pra ponte que eu acho que é aqui. Eita, porra. Tem outra ponte. Ah, não. Meu objetivo é pra lá. Aqui é outro lugar. Calma. Aqui é outro lugar? Eita, porra. Aqui é outro lugar. Bridge of Joy. A ponte da felicidade. Ok. Back soon. Volto em breve. Foi recarregar as Power Cell. E aqui tá trancado. Nossa, e tá cheio de sangue, velho. Então deu merda aqui, hein. Ok. Nossa senhora. Então tem... Mano, esse jogo tem várias formas de fazer as coisas. Porque, ó, já achei outro objetivo aqui. E eu já não sei onde é que é o meu objetivo primário. Onde que fica esse Motilane Pipe? Alguém lembra, gente? Aqui são as quests. White Tree Park. Eu acho que é aqui. Vamos pra lá. Eu acho que é ali o lugar que eu quero ir, hein. Tô sentindo. Caçamba. Eu não sabia que ia ser tão difícil assim. Eu achar o lugar. Então eu drop... Uh, já tô ficando com fome, mano. Deixa eu comer alguma coisa aqui. Cadê meu inventário? Aqui. Eu vou comer... Massa podre. Não adianta nem eu guardar isso, né. Eu vou comer batata, mano. Pronto. Eu acho que quanto mais eu corro, mais eu vou ficando com fome. É, eu acho que é isso mesmo. Eu não chego nunca na... Uh, uma casa. Sempre é bom entrar nas casas. Oi, gente. Tudo bem? Opa. Ele quer que eu saia, velho. Por que, senhor, você quer que eu saia? Eu não fiz nada. Roubei. 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 Nossa, eu tô passando a mão em tudo, velho. Os caras não vão nem ver o que aconteceu, velho. Ó, agora eu posso fazer a seringa. Calma aí. Não, eu não vou matar esse cara. Calma, gente. Eu não peguei nada, viu? Juro. Ok. O cara me viu roubando e não fez nada, velho. Shhh. Foi nada, senhora. Foi nada. Dá pra eu sentar pra ler um jornalzinho? Vamos ver. No sabor. Ainda a mesma merda. Tá, foda-se. Então, vamos sair. Eu não vou roubar essa casa ainda. Ó, tem mais uma casa aqui. E aqui tem peça de metal, velho. Senhora, não foi nada. Porra, ela me viu roubar. Passei a mão e saí correndo, mano. Você tá maluco. Caralho, velho. Será que a mina vai me achar? Eu dei no pé, velho. Eu dei no pé frenético. Nossa, aqui tem uma lanterna muito boa. Caralho, que eu queria roubar. Ela quer saber se eu tenho algo pra comer. Que isso, porra? Eu entrei dentro da mina. Senhora, eu não tenho nada pra comer. Eu posso doar uma maçã pra ela. Eu não vou te doar uma maçã. Tô na larica. Senhora, me deixa em paz, velho. Eu não tenho maçã. Inclusive, eu tô perdido no jogo. Ai, o lugar tá pra lá ainda. Eu nem cheguei perto, acho, de onde eu tinha que ir. Sai, senhora. Eu não tenho maçã. Quer dizer, eu tenho, mas não quero te dar. Porque eu sou uma pessoa ruim. Ó, tem um zapelinho ali, um dirigível. Mano, eu preciso muito saber. Ah, fala sério, mano. Essas minas. Eu vou esfaquear ela. Caralho, tá enchendo meu saco já. Ah, eu acho que é aqui. Eu acho que é aqui. Ok. Então, aparentemente, eu tenho duas formas de entrar pra cidade. Se bem que pra lá parece que tá destruído também. Oi, senhor. Tudo bem? Vamos lá. Eu vou consertar essa bomba. Ah, eu preciso de energia. Ah, não. Aqui eu conserto. Tá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Calma. Não tem espaço no inventário. Tá, eu preciso jogar alguma coisa fora. Eu vou jogar esse... Nossa, eu tenho dois paus, velho. Cadê o pau que tá quase quebrando? Tá mostrando que tem um pauzinho quebrado ali? Tá, foda-se. Eu vou jogar esse pau fora. Eu vou ver se eu consigo fazer isso. Consigo. Perfeito. E agora? Consigo consertar aqui. Consertado. Consigo abrir a porta. Porra! Que isso, senhor? O homem triste veio chorar aqui. Tá bom. Ok. Aqui, aqui não tem nada. E o pai? Hum. Ok, dá pra eu passar por aqui. Aqui eu acho que vai estar trancado, né? Tem gente aqui embaixo. Aqui a mina tá cheia de gororoba na cabeça. Eu tô com medo de descer lá. Calma aí, gente. Calma aí. Calma aí que eu preciso me precaver. Eu preciso... Como que eu... Como que eu boto isso daqui no inventário da... Ah, tá. Eu boto aqui, né? Ah, então o pauzinho quebrado fica na minha mão. Ah, ok. Ok, tudo bem. Aceito. Cadê meu kit onde dá vida? Eu preciso... Aqui. Isso... Não. Isso é Power Cell. Ah, eu preciso recarregar isso. Como que eu recarrego? E aqui eu tenho Light Bulb, né? Que é lâmpada. Empty Peel's Bottle. Não. Cadê o Healing Bomb? Gente, eu não sei onde é que tá o bagulho que me cura. Porra, fala sério. Tá, foda-se. Eu vou... Eu vou sem o bagulho que me cura. Eu juro que eu tinha feito, mas enfim. Vamos descer aqui na marotagem. Ok, mano. Eu não sei se eu... Esses caras tão cheios de gororobinha na cabeça, velho. Tô com medo. Nossa, passei a mão. Passei a mão em tudo. Shhh, shhh. Precisa dar um jeito de sair daqui, velho. Quebrou, quebrou, quebrou. Calma. Não, não. Não, não, não. Fudeu, gente. Fudeu, fudeu, fudeu. Que se eu morrer, eu tomo no cu. 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 Não, não, não. Equipa essa merda. Rápido. Aí, perfeito. Ok. Tá, calma. Ah, o Healing Bomb já tá aqui. Ok, me curei Vem pra mão aqui Vem, vem Vem seus porra Os caras querem tretar, velho Vem tretar Eu acertei ele? Eu não sei Eu não sei se eu tô acertando ele, gente Agora acertei Ok, ok Não, não Merda, merda, merda Merda foi feita Sai, senhora Porra Esse daqui tá quase morrendo Ok, um já foi, um já foi com dois Quebrou Agora eu vou na mão Você pensa que eu não luto box? Porra Você pensa que eu não luto box? Caralho Uh, perfeito Caralho, eu tô assim, sabe Eu não vou pegar coisa podre Não sei se dá pra eu consertar coisa podre Mas eu não vou correr riscos Só tem coisa podre, velho Ok, esse daqui eu vou pegar Que parece útil Partes mecânicas, sempre útil, né Vou até tomar aqui um Me curar Ai, caralho, que horror Deixa eu ver se eu posso fazer uma arma Que eu tô Eu não consigo usar isso, por quê? Ah, é uma Jimmy Bar Não é uma arma Não é uma arma Ah, eu tô com praga Me deixa cansado Até me matar Como que eu conserto a praga? Ok, velho Caralho, mano Então talvez eu precise fazer um chá Ah, eu tô com fome Nossa, eu vou fazer isso daqui, velho Nossa, eu vou muito fazer isso daqui, velho É um machadão muito louco, velho Se liga Nossa, agora eu tô frenético Então eu tô com medo dessa praga aí Que talvez me mate, mano Eu não gostei disso Pra ser sincero com vocês, viu, gente Caralho, dá pra eu abrir essa porta? Tá trancado Mano, eu vou fazer um bagulho de arrombar a porta Não tá dando mais Cadê, como é que eu faço? Block pick Aí, dá pra eu Vamos arrombar Até alguém me vendo É uma impressão minha Ok Arrombei essa merda Foda-se Power cell Power cell Yes, consegui uma power cell Tá, perfeito Dá pra eu voltar lá E fazer a quest da TV, hein Que talvez Uh, tem cara ali Que talvez seja útil ainda Uh, dá pra eu fazer power cell daqui? Pra eu fazer tênis Ah, que me deixa andar Nossa, ok Calma, que eu tô gostando Ah, olha só Usa sim coisa podre Calma Eu vou ter que descer pra pegar, gente Não sabia desse detalhe Não sabia desse detalhe Eu vou pegar coisa podre que usa, hein Nossa senhora, que legal O cara fica todo podre, velho Senhora, me dá só uma maçã podre aí, né Batata podre Que eu tô precisando Eu tô ficando com fome Porra, fodeu E aí, gente Vocês acham que eu devo voltar ou seguir em frente, hein Olhar pro lado Eu acho que eu devo voltar e fazer aquela quest Que deve ter coisa boa, mano Se não, não Foda-se Eu vou fazer mais uma Antes Antes de tudo isso Eu não tenho slot Tem alguma coisa Tá, eu consigo comer esse pão Eu vou comer Foda-se Talvez eu morra Talvez Agora eu vou fazer Vou fazer um lockpick Pra abrir esse armário Se tem um armário trancado aqui É porque tem coisa boa nesse armário Eu espero Por favor, tem coisa boa Tem coisa boa Cricket bat É um Eu tenho dois disso Ok Eu vou jogar isso fora E pegar esse cricket Não cabe o cricket bat Como que eu pego um Ah, tá Caramba, é muito grande o cricket bat O que é isso aqui Hum Isso aqui é o que Tá, eu vou guardar Vou deixar a batata podre aqui Enquanto eu ia usar com esse pauzinho aqui Que duas armas é mais útil, né Do jeito que eu gosto de tretar Enfim, eu acho que eu vou voltar Eu não vou seguir em frente Eu vou voltar Tentar arrumar aquela TV dos caras E roubar os armários dos caras Pra ver o que eu consigo Porque tá interessante isso daqui Enfim, gente Esse vídeo vai ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado De mais um episódio E o E-Happy Fuel Comenta e caixa no favor Muito obrigado pelo seu gostei Nos vemos no próximo vídeo Um abraço Falou E aí E aí